Mais uma partida segura aí do zagueirão Thiago Silva, ídolo do Fluminense, jogou muito aí contra o Red Bull Bragantino, veja os principais lanços do zagueiro durante a partida aí. Vale já o anjevo que vem da temporada passada. Espaço atilheiro do Bragantino, rola a bola para o centro da grande área, tira de lá o monstro, tira de lá o Thiago Silva. Não tenho medo de errar, eu dizer que grande parte do... O André encosta também no meio de campo. Vamos passando, vamos chegando quase na metade. Mas o Fluminense também marca bem, o Bragantino tem tido poucas situações. Esses espaços que o Fluminense conseguiu explorar. João Arias tenta sair ali com o Lincoln, bola muito forte, Thiago Silva. Ali no Técnico, na praia, para ver quem ganhou mais, quem ganhou menos. Garoto de ouro, matou aí, é o substituto imediato do cano. Tava congestionado por ali, mas mesmo assim, entra a recuperação do Bruno Carlos. Olha a bola enfiada, em profundidade a chance do... Vamos lá, vamos para o segundo tempo. Tô pra dentro, Mosqueira tentou bater para o miolo da grande área e o Thiago Silva corta. Elinho, faz o levantamento, Thiago Silva descolou o levantamento lá no segundo pau, o Thiago Silva sobe. Número 6, aqui já tá conversando com a comissão técnica do Pedro Caixinha, já já vai entrar na partida. Primeiro jogo dele com a camisa do Bragantino no campeonato. Capitão, coloca o Raul à frente. Tira de lá o Thiago Silva. É um jogador que, além de concluir bem, tem velocidade para o Fluminense sair dessa situação. No segundo tempo, tá 1x0. Para o Fluminense, diga. Ele vai conseguir aguentar todos os jogos, ele já adiantou que não vai conseguir jogar todos os jogos pelo Fluminense, mas só nesse começo ele tá numa pegada. Inverte o jogo aqui com o Vinicinho. Ele levanta, fechado, o Thiago Silva de cabeça. No jogo, e aí? O Marquinhos teve que ir fazendo, já cobrado. Eric Ramirez, cruzamento fechado. E tem enfiada de bola. Vinicinho, chega aqui na grande área. Vinicinho! A chegada aqui do Vinicinho. Como ele cortou. Ele tá do Copa do Brasil. O Juventude. Na quinta-feira. Nas mãos do Fábio. O gol de Cauã Elias. Um resultado que fortalece a...